Senhoras e senhores, galera que tá acompanhando por aqui na Twitch também, vai lá pro YouTube. Estamos começando mais uma edição da... Mais uma edição não, né? Mais uma partida da DreamHack em Super Bowl contra Dunk. Quem está aqui pra narrar junto comigo, o Pato Brasileiro, né, meus amigos? Manda um salve aí pra galera. Pato Real, você quer dizer, né, Pato? Pato Real, exatamente. Esse é o Pato Verdadeiro. E aí, galera? Aí, ó, o Dead Mirror já começou agitado, hein? É, começou com o Leech Force dos dois lados. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles se encontraram na Winner's Bracket e deram as caras aí com esse Leech Force também. E olha, 100% o Mirror tentando afetar a economia já desde o começo do jogo. Pato, comenta aí o quanto que pesa no coração de um jogador perder alguns trabalhadores já no começo do jogo. É, você vê que o jogo de torneio que você já está a princípio. Começa o jogo, tem três minutos de jogo. Já estão lá uma base do outro quebrando o pau e você tendo que micrar as duas bases. É difícil, cara. Pressão pra caramba. E agora o Dunk já está focando a base do Insup. Olha que bizarro. E o Insup também é do Dunk. Nossa, cara, está rolando festa, dando caos já direto em cima da Goldmine. É uma corrida entre as Goldmines. O Insup percebeu que estava perdendo e também teve que forçar o teleporte porque ele estava com muito menos acólito. O Dunk ainda tem dois acólitos e o Superbowl tem um. Vai cair a Goldmine! Já caí por aqui, a Goldmine! Pato! O que que está acontecendo? O Superbowl mandou xixi! Eu estou falando, cara. Dead Mirror é coisa de louco, cara. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ele acabou perdendo a Goldmine e quando você está jogando com um Lich Force assim, você conquista uma vontade gigantesca e já para pra pensar. O Dunk ia fazer uma cacetada de gols a mais, farmar a mais que o adversário e de aí ia pegar o level 3 muito mais suave que o Superbowl. Então, cara, achei justo o GG. Mas, cara, o que que foi isso? A gente estava ali trocando uma ideia e de repente os caras jogando full agressivo, mano. E acabou. E pronto. Não teve mais muito o que falar, né, velho? Para você saber, cara, como é que é campeonato, cara. Campeonato é piscou, acabou, cara. Você, no papel ali, o Insump é muito maior que o Dunk, né? Na ladder e tal. No torneio, cara, é muito diferente. E eu quero dar uma calma também que esse jogo aqui foi Lich First também na Winners. E o próprio Dunk fez uma rota diferente no jogo da Losers, fazendo agressão no começo do jogo, assim como o Insuperable fez no jogo da Winners Bracket. Então ele fez a mesma rota, a mesma coisa que o Insuperable fez e venceu nessa troca, cara. Venceu nessa troca. O Frost Nova, eu acho que dele foi muito mais útil porque matou muito mais rápido os acólitos. E lá na troca de dano em cima da Goldmine, eu acho que o Insuperable, como ele perdeu muito acólito rápido assim, já não poderia mais restaurar a vida da Goldmine. Então foi por isso que a troca foi melhor. É, e você vê, cara, isso aí é fruto de estudar replay, cara. Não é de bobeira que eles estão fazendo. Cada um já viu ali o replay de outras vezes, conversaram com muitas pessoas, e cada um tenta ver onde tem fraqueza do outro. E o Dunk parece ser um player muito inteligente, né, cara? É, principalmente você que enfrentou ele ali, né? Mato? Tá se adaptando. E isso mostra que ele cresce ali. Mostra que ele tá se adaptando, tá querendo essa vitória. Vamos lá.